e salve salve galera bem-vindos ao canal tio Joy e nossa querida Ubisoft ele liberou alguns games por tempo limitado dessa vez a princípio é a coleção Assassin's Creed Chronicles né pois bem o que acontece tempos em tempos eles liberam uma aventura do Chronicles para download né aqui no canal a gente resgatou o China por exemplo né além disso tem outros games gratuitos aqui que é a demo né de Immortal Fenyx Rising assim como Hyper Escape que é um Battle Royale o track mania que é base o jogo de xadrez né o Chess Royale também e outros games aí a grande maioria é trial para quem não sabe trial são demonstrações mas é muito bom para você ver se o jogo vai conseguir rodar aí a sua máquina então tem aqui ó o Ghost Recon trial né Wildlands aqui tem o Ten Division 2 o The Creel 2 certo então é muito bacana mesmo bom vamos resgatar então esse Assassin's Creed tanto clique em Get Free Game significa adquirir o jogo gratuitamente né Get Free vai clicar aqui na loja no modo que você vai usar para adquirir o game né no caso vou colocar aqui Ubisoft Connect PC tá então você vai clicar aqui aqui ó aqui aqui e vai pedir para fazer o launch ou seja você vai abrir aqui o aplicativo né quem já tem o aplicativo no caso eu vou abrir aqui e fazer o login nele o auto marca lá abrir Ubisoft Connect aqui em cima ó eu tenho esse aqui né ó tá aqui eles ó já tá aqui ó então é o China o Índia e o Rússia né eu acho que eu tinha resgatado esses jogos no passado já pessoal ó então esses aqui estão aqui porque eles são meus ó esse que estão sem aqui ó que diz Ubisoft Plus do lado aqui ó são da Ubisoft Plus ó os que diz Ubisoft Plus esse daqui ó e aí eu tenho o 2 base né e o Plus me deu acesso ao Creed 2 mas eu acessei já apareceu aqui essa coleção aqui eu não tinha o Rússia eu acho que não tinha nem o curso nem o Índia só o China agora tem uns três ó então um baita do resgate aí muito bacana quem me deu o toque foi o Esparta lá no WhatsApp ele mandou o link ó tio Joy olha aqui tá grátis é bacana lembrando que são três jogos que tem uma mecânica bem diferente dos outros Assassin's Creed tem um tipo diferente de mecânica aqui o tipo de movimentação não é igual a gente tá acostumado com a Assassin's Creed são jogos em em plataforma esses três aqui certo então é isso aí vão resgatar pessoal vou deixar o link no vídeo aqui para você clicar e resgatar esses jogos aí lá na sua Ubisoft Connect esses games aqui aqui se eu não me engano se eu não me engano se eu não me engano é ótimo né vou abrir aqui o o querido dia forte não para confirmar mas me parece que tem no GeForce não então vou colocar aqui na busca assassins que já vai puxar todos os assassinos que tem aqui tá aqui ó China então o China certeza que tem tem ó ó acho que os outros os outros também tá tem que colocar aqui na na busca direitinho ó mas os jogos são ó Assassin's Creed Chronicles né então se colocar aqui Assassin's Creed e aqui ó esse aqui é o Chronicles Rússia que eu não joguei ainda o Chronicles e o Chronicles e a Índia então os três no GeForce Now ó a gente pode resgatar e jogar no GeForce Now aí e com a conta grátis o resgato de grátis de graça e joga de graça também no GeForce Now bem bacana essa é a dica até uma próxima e um forte abraço e tchau tchau e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto